welcome everyone sejam todos bem vindos no canal da casa casinha vou mostrar pra vocês agora minhas mudas de suculentas fiz esse terrá de suculentas aqui tem quatro suculentas nele e eu tenho aqui embaixo aqui um tanto de mudinhas de suculentas destaquei as folhas delas agora está já está grandinha corre na época na hora de mudar elas e eu vou mostrando aqui esse aqui foi um pedaço de madeira é já velha que eu peguei e ela já tinha um pouco de cava no meio mas eu fiz a comentei a cava dela e planteia e essas quatro suculentas e aqui no lugar que ela pega só então ela de sua coloração aí a descoloração mais bonita e outro terrário aqui que tá as mesmas mudinha e aqui tá o terrário suculenta mostrando vocês aqui o terrário aqui mostrando aqui e as outras mudinha e eu vou mostrar mais muda ali ainda e aqui está mais muda de suculentas como é que ela está desenvolvendo bem aqui ó vou mostrar pra vocês aqui as minhas mudas suculentas tem o terrário aqui também que ele está crescendo e aqui tá mas não tanque o verbo mate muito obrigado por assistir esse vídeo ele gostou do vídeo pode estar dando um joinha e também pode se inscrever no canal se tiver alguma dúvida como cuidar pode estar perguntando a gente está pronto para responder e direto aqui da região metropolitana de belo horizonte minas gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo